Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estamos hoje em mais um dia aqui no CSGonet, lembrando o código 3Trend ativo. No link desse vídeo vai estar o formulário novo aí pra vocês, vai ter um vídeo exclusivo falando isso daí. Também já comecei a comprar todos os brands de vocês aí, pessoal. Vai ser um vídeo exclusivo aí sobre o quanto por cento vocês vão receber a mais por conta desse atraso. Eu peço desculpa, não dependendo tanto de mim. Demorou pra chegar o pagamento das skins aí, porém chegaram, ok? Pessoal, tô com o Tadon hoje aí, dá um oi aí, Tadon. Pessoal, Tadon impostou aqui, não sei, 15 dólares, você impostou, Tadon? Não, foi 10. 10 dólares. Com bom, tá quase. Quase 15. Tá pronto. E Tadon, hoje a gente vai profitar com um pouco de saldo aqui, Tadon, metade é seu, metade é meu. 50 conha é seu, 50 conha é meu, pode começar. Demorou. Eu já vou começar na Restricted. Quantos? Uma? Duas? É, uma. Vamos ver o que vem pra gente. Hum, deu ruim. Hum, não sei nem o preço. Nossa. Tadon tem 22. 22? Abra essa de 18 aí e já fecha. Vamos ver. Acho que deu bom. Não, pagou, 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 profite. 54, mano. Vamos pegar o profite aqui pro Tadon, velho. Serge, T-King. O que vem agora? M4zinha. Para, 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 para. Nossa, bait. 21, mano. Vamos arriscar esse 21 aqui pra tirar o profite. Vamos adicionar aqui. Pessoal, é o seguinte. Hoje a gente vai jogar riscando aqui na conta do Tadon. Se a gente ripar, eu vou dar pra ele uma skin de 15 dólares. Beleza, Tadon? Não dobro. Vamos ver aqui. Vamos jogar riscando então. Vamos tentar um contrato, Tadon? Bora. Bora. 40. 40, vai. 40, 24. 120. Uh, veio o máximo. Meu Deus, veio o máximo, cara. Veio o máximo. O redondo. Tipo assim, era 159 vezes 159. Cara do céu, que profite, mano. Que isso, viu? Cara, Tadon depostou aqui, pessoal. 3 friends, 71, que dá 10 dólares, né, Tadon? Exatamente. 10 dólares, 71, com 3 friends, ganhou 100. E, cara, ele tá saindo aqui com minha skin de... 150. 22. 22. Cara, que isso? Mais do que duplicou, cara. Vamos pegar, vamos pegar essa skin aqui, Tadon. Tô lembrando. Foi com código, né, pô? 3 friends. Caralho, às vezes contrato, contrato sempre dá ruim. Maior das vezes, mas tem hora que dá bom, cara. Sim. Nossa, velho. Foi uma beijinha aqui do Tadon. Aí, olha pra você ver. O Betinho deu sorte hoje. O Betinho, caraca. Hoje é a aniversidade do Betinho. Parabéns pro Betinho falar nisso. E Betinho estivesse tindo, cara. Muito parabéns aí, cara. Muitos anos de vida pra você. E, mano, o Betinho deu... Eita, não dá pra desativar o loop, ó. Dá? Nem sabia disso, mano. E agora, tô dando sorte. Tem outros que te dando sorte. E, mano, esses 0.5 aqui... Vou pegar aqui um assim de 100. Será que dá pra colocar 0.5? Caraca, que bizão é essa, mano? 15 dólares, caralho. Deve ser... Como fala? É... Souveni? É souveni? Deve ser. Chegou, Tadão. Testado em campo. Olha os adesivos, cara. Olha lá, mano. Respeita as skins. Testado em campo. Inventar. Mano. 122 reais, Tadão. Tadão, você gastou o quê? 60 reais? 53. Caraca, veio mais do que o dobro, então, cara. Eita, pega. Veio 2,3 por... Né? X. Aí, pessoal. CS igual NET aí. Profitão na conta do Tadão aí, mano. Bem top. Código friend. Lembra de usar. É nóis, pessoal. Valeu. Dá o tchau aí, Tadão. O que você achou de hoje, Tadão? Perfeito. Saiu uma maré de azar, Tadão, galera. Pode digitar a hashtag aí, ó. Hashtag Tadão. Saiu o azar. Free Tadão. Bora lá. Valeu, pessoal.